Olá, você acompanha agora aqui no Jornal Panorama o que acontece de mais importante no Parlamento Capixaba. Começamos com um resumo do que aconteceu durante as sessões ordinárias realizadas esta semana. O repórter Wanderlei Araújo traz os detalhes. Wanderlei. Duas sessões ordinárias e uma extraordinária foram realizadas na casa. Um dos projetos aprovados de autoria do deputado Cláudio Vereza dá ao cidadão o direito de apresentar matérias por intermédio da internet. Nós estamos agora adaptando a Constituição Estadual a novas tecnologias que surgiram de lá para cá. A nossa Constituição Estadual é de 89. Naquela época não havia ainda a força da internet. Hoje existe a possibilidade de você colher assinaturas por um grande abaixo-assinado nacional para determinado tema. Então nós estamos acrescentando que a Constituição Estadual poderá ser emendada por emenda constitucional de iniciativa popular com assinaturas pela internet, chamadas assinaturas digitais. E também projetos de lei. Isso vai facilitar recolhimento de assinaturas e o projeto de lei de iniciativa popular vai poder chegar aqui com mais força, com um número grande de assinaturas colhidas no Estado inteiro. Outro projeto de autoria parlamentar que passou pelo plenário prevê a participação popular no processo de elaboração de relatórios de impacto ambiental. A nossa emenda constitucional obriga a ter essa conversa com a sociedade e ao mesmo tempo faz com que o progresso esteja andando paralelamente ao meio ambiente. Um não atrapalhar o outro. E isso vai permitir, por exemplo, que nos portos, por exemplo, tenham uma condição melhor de serem aprovados no IEMA, mas ao mesmo tempo seja preservado o meio ambiente. E o terceiro projeto de autoria do deputado Genivaldo Lievori substitui o termo menor por criança e adolescente na Constituição Estadual. Nós estamos adequando a Constituição Estadual, a Constituição Federal e também ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda em nossa Constituição do Espírito Santo, usa-se o termo menor, menor carente, quando se trata de criança e adolescente. Então houve alterações na legislação federal e que agora faz uma diferenciação. Criança e adolescente. Criança é considerada aquela que tem até 12 anos de idade e para isso tem várias proteções a essa criança. E adolescente é aquele que vai, após os 12 anos, até completar 18 anos. Vamos agora acompanhar o que aconteceu nas comissões esta semana. A de Cidadania e Direitos Humanos realizou audiência pública para discutir o enfrentamento à violência e ao abuso contra crianças e adolescentes. Participaram da reunião autoridades ligadas à área, movimentos sociais e muitos cidadãos interessados no debate sobre as formas de vencer o problema. A data da audiência foi escolhida pela proximidade com o 18 de maio, dia nacional de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual infantil e juvenil. As autoridades presentes fizeram sugestões para melhorar a estrutura preventiva e repressiva aos crimes dessa natureza. Embora já tenhamos avançado no Estatuto da Criança e Adolescente, em novas legislações, mas precisamos mais. Precisamos envolver a sociedade. A violência sexual contra criança e adolescente tem que ser tratada não só como caso de polícia, mas como caso de políticas públicas. Na saúde, a comissão está atuando na tentativa de resolver o impasse da cooperativa dos cirurgiões cardiovasculares junto à Secretaria de Estado da área. Em reunião com os parlamentares, os médicos denunciaram as dificuldades para receber dos hospitais os procedimentos cardíacos já realizados. O atraso no pagamento chega a demorar cinco meses. A situação é tão grave que há risco de greve. O Estado, a Secretaria de Saúde, se comprometeu a ver esses pagamentos atrasados e fazê-lo logo assim que for possível, colocando em dia esse pagamento dos serviços prestados até agora e, em seguida, ver uma modalidade nova de contrato. Na de defesa do consumidor, a transparência nas relações de consumo foi o destaque. A comissão aprovou o projeto referente às ocorrências de trânsito. O texto do deputado Gilcinho Lopes obriga a inclusão de novos dados nos boletins de acidentes de trânsito. Vai ser registrado o boletim de ocorrência que a pessoa tem o direito de receber o DPVAT, que é o seguro de acidente de trânsito. Porque muitas pessoas não têm esse conhecimento e, às vezes, assinam procurações para alguns advogados ou para intermediários que, às vezes, estão ali no DML, no momento de liberação do corpo, no momento de sofrimento, de dor de uma família, eles assinam até documentos em branco. E depois essas pessoas vêm a receber o seguro DPVAT e causa prejuízo para a família. Isso já aconteceu muito. Eu, como delegado de polícia, cheguei a investigar e prender quadrilhas de intermediários de recebimento de seguro DPVAT, o que resulta em prejuízo para a família, que já está transtornada com a perda do seu ente querido, com o mutilamento do seu ente querido, e, às vezes, não tem o conhecimento que ele tem o direito a ser ressarcido do prejuízo. A Comissão de Educação da Casa recebeu a promotora de justiça, Fabiola de Paula Sequin, que atua na área de políticas de educação. A representante do Ministério Público falou da necessidade de garantir que todas as crianças entre 4 e 5 anos estejam estudando. Após a Emenda Constitucional 59, de 2009, nós temos aí uma meta de colocar todas as crianças de 4 a 5 anos na escola até 2016. Isso está previsto nessa emenda. A gente precisa trabalhar isso, acompanhar isso aqui no Estado. Já estão sendo feitos vários esforços, mas nós precisamos perseguir de forma muito efetiva essa meta. Em relação à Comissão de Educação, o Ministério Público espera as demandas nas quais o Ministério Público possa atuar, possa ajudar na implementação ou no conhecimento dos pontos nevrálgicos, dos problemas que nós precisamos atacar. O deputado José Esmeraldo defendeu o funcionamento das creches em tempo integral. O que não pode é uma mãe deixar um filho na creche 4 horas, ter que trabalhar 8 e ficar num desespero danado. Por quê? Porque a criança só vai poder ficar 4 horas lá. Então, creche tem que ser em tempo integral. Em audiência pública na terça-feira à noite, a Frente Parlamentar Ambientalista do Estado deu início a um movimento para envolver a sociedade capixaba na defesa da sustentabilidade. Os participantes assinaram o manifesto destacando a necessidade da educação ambiental, a necessidade de diagnóstico de problemas socioambientais do Estado e a importância da mobilização da sociedade civil na defesa do meio ambiente. A Rio+, 20, Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, também foi tema de destaque na audiência. Houve um avanço do ponto de vista da organização da sociedade, os movimentos sociais, as entidades ambientalistas estão mais conscientes e vão contribuir com um posicionamento mais crítico, um posicionamento de maior cobrança, não só dos governos locais, mas também do governo do Estado, do governo federal, no sentido de que o governo federal tem agido de uma maneira a criticar a postura que se faz ao modelo de desenvolvimento e está visivelmente comprometido com esse mesmo modelo que hoje nós condenamos. E agora vamos falar sobre os eventos realizados esta semana. Por solicitação do deputado doutor Hércules, a Casa promoveu sessão especial para debater as ações da Escola do Serviço Público do Espírito Santo, Exesp. A diretora-presidente, Luísa Veloso, destacou os avanços da escola nos últimos anos. A escola, a partir de 2005, sofreu uma revolução. Uma revolução no sentido de ser uma ferramenta estratégica para a consecução das metas e programas do governo. Por que isso? Porque ela capacita os gerentes, que são aqueles que fazem com que as coisas aconteçam, numa instituição, ela capacita os gerentes para que eles consigam dar cabo com qualidade às ações de metas e programas do governo. E nesta quinta-feira, uma sessão solene homenageou o Esporte Clube Aracruz pela conquista do primeiro título estadual campeão do Capixabão 2012. A solenidade de iniciativa do deputado Marcelo Coelho teve como objetivo, além da comemoração do título, reconhecer o esforço dos jogadores do time, também conhecido como Dragão Vermelho, depois das dificuldades enfrentadas na temporada. É um reconhecimento não só aos jogadores, mas toda a equipe, começando pela diretoria, que fez um trabalho extraordinário, organizado, transparente, para a torcida, que teve um papel fundamental, sabe, os apoiadores, o governo do Estado, e que realmente transformou uma referência ao campeonato Capixaba. O presidente da agremiação falou sobre a conquista e afirmou que o Esporte Clube Aracruz está motivado e preparado para o campeonato brasileiro deste ano e a Copa do Brasil 2013. A gente tem uma frente de trabalho agora de busca de recursos, mas a equipe já está montada, estamos com 22 jogadores, buscamos oito reforços a nível nacional. Acreditamos no grupo que estava montado, com algumas saídas que foram necessárias para que esses atletas chegassem, mas o grupo está bem montado, está bem estruturado, e acreditamos que pelo menos para passar na primeira fazenda, deva conseguir. O Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos parlamentares através do site, Twitter e Facebook. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.